Por que existe no meio evangélico tantas tradições, tantas doutrinas, tantas igrejas com tantos nomes distintos? As pessoas podem se perguntar, eu já fui perguntado várias vezes acerca disso, e o que o senhor diria nesse caso? Eu diria que a igreja cristã, a igreja genuinamente evangélica, é uma só. A escritura mesmo faz referência à realidade de uma igreja que é invisível, mas que está espalhada por toda a terra. Em todos os tempos, Deus teve aqueles que creram no evangelho, que seguiram Jesus Cristo, e esses são os verdadeiros discípulos de Cristo, são os verdadeiros cristãos. Bem, as igrejas, elas se manifestam, elas se organizam em determinadas localidades, e tem algumas ênfases diferentes umas das outras. Essas ênfases, às vezes, são bem diferentes umas das outras, e elas são resultado de divisão e erro, de pecado que está no coração do homem. Elas não são boas, quer dizer, essas divisões. O fato de que existe uma igreja só, que é una, e que é habitada pelo Espírito de Deus, não significa que o homem, na maneira como ele conduz a história, por assim dizer, não encontra ali razões, por assim dizer, de se separar, de cindir aquilo que deveria ser unido. Então, do ponto de vista daquilo que Deus faz, ele tem um povo só, e a gente pode dizer que há uma igreja só. Mas, os homens, nós homens, nós, porque temos ênfases diferentes, muitas vezes, nos separamos, nos distanciamos uns dos outros, e isso é o que acaba produzindo diferentes tradições, diferentes denominações. Um dos meus pregadores favoritos, já falecido, um galês médico, foi pastor na Inglaterra, na primeira metade do século XX, Dr. Martin Lloyd-Jones, em um de seus livros, se não me engano, de Seninho dos Tempos, ele dirá, fazendo um comentário da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, e também de João, capítulo 17, onde a gente tem uma oração que Jesus Cristo realiza, e nesta oração, ele chama o seu povo para ser unido, não é? Quer dizer, mais do que ser unido, para desfrutar de unidade da fé. E ele vai dizer que a divisão que existe entre evangélicos é algo que pesa ali no coração. Ele a chama até de pecaminosa, não é? E nesse ponto eu o acompanho. De fato, a igreja cristã, ela desenvolve ênfases, e algumas delas se tornaram até mesmo heréticas. Quer dizer, elas contrariam aquilo que é central à fé cristã, não é? E por isso, há necessidade de se afastar dessas ênfases. E, por exemplo, Lloyd-Jones, nessa mesma obra, ele vai dizer que ele entende e suporta a separação que há entre o ramo cristão do catolicismo e o ramo cristão do protestantismo. Ali haviam diferenças irreconciliáveis. E algumas coisas que estavam no âmago da revelação e do ensino das escrituras foram rompidas pelo catolicismo, e por isso havia necessidade de separação. Mas, nesse ponto, ele vai dizer que a separação que há nos meios protestantes, isso é algo trágico, não é bom. Nós precisamos encontrar aquilo que é comum à nossa fé entre as diferentes tradições, para que a gente possa desfrutar de boa unidade. Eu diria que esse encontro aqui é uma representação disso. de um tipo de unidade que a gente tem em torno daquilo que é essencial. A gente fala aqui do rei dos reis, que é Jesus Cristo. A gente está falando do evangelho de Jesus Cristo. A gente está falando daquelas doutrinas mais essenciais da nossa fé cristã. Aquelas que, inclusive, aparecem nos nossos principais credos e documentos confessionais. E que unem a gente. Embora a gente tenha aqui expressões diferentes, por assim dizer, do protestantismo, a gente desfruta de boa unidade. E eu acho que o esforço do cristão deve ser de buscar essa unidade da fé em torno dessas doutrinas essenciais do cristianismo. A gente está falando do cristão.